Meus queridos, Deus abençoe, estou aqui com a minha alegria de sua esposa, Mandeise, Roberto Trindade, Mãe Luzia Trindade e é uma alegria muito grande estar aqui com esse casal, eu e minha esposa, né amor? Isso, é uma bênção, sou muito grata a Deus pela vida de vocês, tá? Obrigada. Deus continuar abençoando, muito obrigada pela recepção, por esse lugar maravilhoso que o Senhor preparou para vocês, né? É, presente. Estamos sendo honrados também de estar aqui com vocês, tá? Compartilhando esses momentos abençoados por Deus. Com certeza. E nós vamos cantar um louvor, aliás dois, tá? Aí a gente vai subir no YouTube, você aproveita, compartilha e dá seu like. Aqui está um casal de pessoas vencedoras que você nem imagina, se você quiser cultuar, se tiver pé de bandeirantes, dá uma voltinha aqui, ó, deixa eu, vou aproveitar, aqui ó, vem cá, me segue, dá uma olhada aqui, gente, mostra aqui, ó. Aqui tudo é residência dos nossos irmãos. Aqui nós cantamos ontem, cabe quantas pessoas ontem? Um mil, umas mil pessoas, cabe aí, ó. Um mil pessoas, local de adoração a Deus. Um mil pessoas, um paraíso, sabe? Um paraíso, vamos dar uma olhadinha mais aqui, depois nós vamos cantar. Se você quiser cultuar, buscar o Senhor, aqui de vez em quando tem culto ou como que é? Ah, aqui a gente fornece para as igrejas, né? E eles trazem os jovens, época de carnaval, em vez de jovens ficar na rua, a gente cede o local para fazer retiro espiritual. Retiro espiritual. Irmão Roberto Trindade, um grande amigo da gente, irmão Zia, nós vamos agora cantar um louvor a Deus. Pega a gente, que é um aluno. Então nós vamos cantar e depois almoçar. Mas antes é o momento do chapá. É, está agora. Fala. O que é que ele vai me mover? Qual a altura? Agora depois desse lindo toque, desse sofá, nós vamos cantar. Qual dos dois você quer cantar? Conte comigo, pai. Vamos cantar. Você gosta mesmo do pai? Vamos pai e o conte comigo. Deixa o povo forçando no jeito. Senta aí, Dan. Pai, eu já bati a entrar na sua roda, com minha alma anunciada, que ele enganou o pai. O papai dos pés. O papai dos pés. O papai dos pés. É madrugada e a noite. O papai dos pés. O papai dos pés. O papai dos pés. Por favor, me dá calma Senhor, eu quero te servir Paz Dá-me de novo teu Espírito Vem, só teu rei, estou a fim Minha esperança está em ti 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 E esperamos estar em mim Ele deu um beijo Ele deu um beijo Ele morre Para, 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 sucesso